Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Olá, boa noite. Falamos novamente aqui da Itália, onde hoje foi feriado nacional, o dia da libertação da Itália na Segunda Guerra Mundial. Veja na edição de hoje, saiba como a tecnologia pode contribuir para os moveleiros aumentar a competitividade. Câmara aprova repasse de verba para a associação de jiu-jitsu. Festival Caminhos de Outono reuniu mais de 5 mil pessoas. Justiça proíbe o homem de publicar fake news na rede social. E uma entrevista com os italianos Josué Mário e Ângelo Paganin. Eles falam sobre o intercâmbio de italianos com Gramado. Confira depois do intervalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. A RASAN entrega sofisticação e exclusividade em toda a linha de móveis estofados sob medida, proporcionando o bem-estar de cada cliente. Com foco no design, inovação e conforto, os produtos da RASAN incorporam as mais atuais tendências mundiais. Venha nos conhecer na Avenida das Hortências, em Gramado. Mais do que um ambiente, uma experiência. A cobertura do Salão do Móvel de Milão é um oferecimento de RASAN. Mais do que um ambiente, uma experiência. Saiba como a tecnologia pode contribuir para os moveleiros aumentar a competitividade. As máquinas estão cada vez mais rápidas. Robôs já não são nenhuma novidade. E desperdício é palavrão entre os fabricantes da Itália. Tudo é reaproveitado, inclusive a tinta. Foi o que observou um grupo de empresários de Gramado, que participou do Salão do Móvel de Milão, em Cerrado Domingo. Eles fizeram parte do Tech Tour, um roteiro organizado por um grupo que fabrica máquinas para a indústria hoteleira. A gente está buscando, aqui na Itália, junto com alguns parceiros, a integração entre máquina, tecnologia e produção. A forma hoje de você se tornar competitivo é essa integração. O que muda a partir das novas máquinas que chegarão em agosto? Vai mudar todo um conceito, um conceito fabril, vamos dizer assim. A gente está montando a indústria 4.0, ela é toda diferenciada mesmo. E esse diferencial não está só no resultado final, que é o móvel. Está ligado toda a parte humana, a parte tecnológica, a parte de sustentabilidade. Essa planta que estamos botando em operação, ela é a favor do meio ambiente. Ela utiliza o máximo da energia e do resíduo gerado por ela mesmo para se beneficiar. Tudo isso aliado à tecnologia, ao designer, às inovações, ao conhecimento e à disseminação desse conhecimento através do restante da equipe da Hassan, é onde a gente vai estar evoluindo bastante a nível mercado do Rio Grande do Sul, do Brasil e mundial também. O que se observou em Milão foram móveis com acabamento primoroso. Este fabricante italiano, por exemplo, fabrica móveis de madeira que parecem mármore e trabalha com produção no limite, tamanho ao número de pedidos, principalmente de clientes endinheirados da China, Índia e do mundo árabe. Este público gosta de produtos com muito brilho e, de preferência, dourados. Enquanto isso, os brasileiros observam detalhes que podem gerar competitividade em um período de economia estagnada. O nosso objetivo, em visita às fábricas aqui da Itália, foi coleta de dados, né? Para fazer uma medição nos nossos parâmetros. Mesmo que estamos seguindo o caminho certo e constatamos que realmente estamos seguindo esse caminho. Então, somou bastante, abriu o campo de visão para, de repente, implantar alguma novidade em cima daquilo que a gente havia estudado já. Já o diretor do grupo SCM, no Brasil, destaca que a tecnologia também está ao alcance do pequeno e médio moveleiro, aquele que não vai competir com a marcenaria. E destaca o exemplo da Hassan de Gramado. A Hassan, após um estudo mais aprofundado, um estudo técnico, enxergou a necessidade de ter uma solução de maior qualidade, maior eficiência, maior competitividade e agilidade. E você consegue atender a esses quesitos com tecnologia. É essa tecnologia que proporciona a eficiência esperada. Com novos equipamentos que chegarão em agosto, a Hassan projeta aumentar a produção de sua fábrica da Várzea Grande em 70%. A empresa aposta em tecnologia para se tornar ainda mais competitiva. Câmara aprova repasse de verba para a Associação de Jiu-Jitsu. A Câmara de Vereadores de Gramado autorizou, na reunião de segunda-feira, o repasse de R$ 29 mil para a Associação Jiu-Jitsu. O projeto de lei tem como objetivo viabilizar o Transformando pelo Esporte e Formando Cidadãos. O valor é oriundo da Secretaria de Esporte e Lazer, indicados através de emendas dos vereadores Rodrigo Paim, Renan Sartori, Professor Daniel e Joel Reis. O Festival Caminhos de Outono teve mais de 5 mil pessoas prestigiando. Aconteceu neste final de semana mais uma edição do Festival Caminhos de Outono, realizado pela Secretaria da Cultura com patrocínio da Casa Living Concept. Do dia 21 até 23 de abril, mais de 5 mil pessoas passaram pelas ruas Demetrio Pereira dos Santos e João Alfredo Schneider para curtir as mais de 40 apresentações artísticas e registrar as belezas da estação mais charmosa do ano. Mais de 85% das atrações foram de artistas locais, que proporcionaram bons momentos para quem prestigiou o evento. Estilos como blues, jazz, bossa nova, embalaram os três dias do Caminhos de Outono. Com o sucesso, a terceira edição do festival foi confirmada para 2024. Justiça proíbe homem de postar fake news na rede social. A Justiça de Canela proibiu homem de fazer publicações na rede social sobre segurança pública em escolas, sob pena de prisão. A decisão atende a um inquérito da Polícia Civil de Canela, que recebeu várias denúncias de fake news publicadas pelo homem, que se auto-intitula influenciador. De acordo com o delegado de polícia, Vladimir Medeiros, as publicações representam, em sua maioria, fake news, causando alarde e pânico. Ele destacou ainda que isso deve ser evitado e proibido, especialmente em um momento delicado, onde ocorrem atentados em escolas do país. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Como previsto, o sol amanheceu entre nuvens nesta terça-feira. Para quarta-feira, a previsão é de que a máxima diminua. Com isso, os termômetros devem marcar temperaturas entre 12 e 18 graus. A meteorologia ainda prevê possibilidade de 80% de chances de chuva com trovoadas, com mais intensidade na parte da tarde. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Estamos novamente aqui de Belluno, com duas figuras ilustres aí. O primeiro é o Ângelo Paganin, que é do Rotary aqui de Belluno, e também é o responsável pelo intercâmbio de jovens entre a Itália e o Brasil, entre a Itália e o mundo. E ao meu lado, aqui, esquerdo, o Josué Mário, que esteve durante a pandemia, foi um intercambista engramado do Rotary. Ele vai contar a experiência que foi ficar quase um ano engramado. Ângelo, como surgiu esse teu interesse pelo intercâmbio do Rotary? Mas gostei desde o início dessa possibilidade que o Rotary Internacional organiza, desde as origens, esses intercâmbios para os jovens. Eu acho que é importante dar essa oportunidade aos jovens da nossa cidade, da nossa província, para conhecer o mundo, abrir a mentalidade, para conhecer uma outra cultura, conhecer outros hábitos, outros meios de viver. Então, nós temos seis jovens intercâmbios breves, que são de três, quatro semanas, e intercâmbios longos, como aqueles que fez o Josué, de quase um ano. E aí, Josué, você esteve em Gramado, o que você achou da cidade e o que mais lhe chamou a atenção? Eu gostei muito, muito da cidade, Gramado, acho muito, muito linda. E acho também muito parecida com a Itália, com o Belluno, a cidade onde eu moro, porque assim eu aprendi, eu não sabia, que tinha toda essa história, toda essa ligação entre o Brasil e a Itália. Pois Gramado está cheia de descendentes, dos oriundos, que vieram mesmo da Itália e de Belluno também. Então, achei muito, muito interessante. Pois também foi uma experiência muito, muito legal e inesquecível. Vale ressaltar que Belluno tem 35 mil habitantes, é muito parecido com o Gramado em termos de estrutura da cidade. Ângelo, quantos intercambistas vocês aqui de Belluno já enviaram para o mundo? Nós começamos essa experiência em 2012, até agora fizemos quase 85 intercâmbios breves. E 5 intercâmbios longos, como aquele do Josué, indo ele para o Brasil, mas tivemos jovens que foram para a Argentina, nos Estados Unidos, assim. Achamos muito importante isso, porque, diferentemente de outros intercâmbios, os feitos por outras organizações, o importante é a reciprocidade, desde que todos os jovens que vão para um lugar têm que hospedar um outro jovem na própria casa, e como os intercâmbios longos, como o Josué, ele foi hóspede em três famílias em Gramado, e contextualmente a família dele hospedou aqui um jovem da Finlândia, que foi hospedado pela família do Josué e outras duas famílias. Então, essa cultura do conhecimento de outros jovens, de outras culturas, é levada para mais famílias. Josué, como foi passar a pandemia em Gramado? Você não esperava por isso? Não, não, claramente eu nunca tinha pensado, nunca pensei que ia encontrar uma coisa tão grande assim. Ainda mais num período de intercâmbio que eu estava saindo da normalidade da minha vida cotidiana, e daí eu fiquei assim meio apavorado, mas as pessoas que me hospedaram foram muito, muito legais, eu tive todo o apoio do mundo, e eu acho que eu consegui, mesmo sendo uma coisa tão terrível como a pandemia de Covid, eu acho que eu trouxe o melhor que eu podia, eu aproveitei cada dia, mesmo ficando trancado em casa. Naquela época você estava terminando o chamado colegial, o segundo grau, hoje você faz que faculdade? Eu estou estudando Física na Universidade de Pádua, estou no segundo ano da faculdade mesmo, e assim é um caminho que eu comecei, acabando o colégio, e o que eu gostaria mais de fazer também com a matéria é viajar muito, porque eu acho que é uma matéria muito internacional, que vai me deixar viajar muito, pelo mundo, eu descobri muitas coisas interessantes que tem. Quero chamar atenção aqui, deve estar todo mundo perguntando como o Ângelo fala tão bem o português, mas ele morou em Manaus, na Amazônia, até os 20 anos de idade, então ele também tem um pouquinho aí do Brasil na sua história. Para finalizar, Ângelo, qual é o retorno que os intercambistas passam para vocês depois de uma temporada fora da Itália? Mas seguramente transmitir para outros jovens o fato que é importante viajar, conhecer outras culturas e ir além do lado dos prejuízos, porque temos ainda muitas pessoas que não sabem bem como é a vida nos outros países, o conhecimento é somente pela propaganda da televisão, é viver efetivamente quatro semanas ou um ano em outro país, é importante para seguramente conhecer diretamente a vida real de um país, e não como turista que você vai no hotel, você vê as coisas que os turistas veem, ou ver a vida de cada dia, as dificuldades, mas também as coisas bonitas, é a coisa mais importante que a gente quer transmitir para os jovens, e eles transmitem para os outros jovens, e temos sempre, cada ano, fazer uma seleção para esses cinco, sete jovens que cada ano podem viajar graças ao Rotary. Ângelo Paganin, Josué Mário, muito obrigado pela entrevista aqui na Praça Central de Beluno, e o Gramado Notícias volta amanhã, sete e meia, pela Gramado TV, e também pelo canal 520 da NET, para todo o Rio Grande, e no pôr streaming para Porto Alegre. Amanhã, já com a volta de Adriane Menegale. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.